Atacar que o seu cliente, ele permaneceu no local, prestou já todas as informações de acordo com o que foi solicitado pela polícia e como é que está o andamento desse processo, de acordo com o que você pode já repassar para a gente? Antes de mais nada, eu queria estender aqui a minha solidariedade às vítimas desse lamentável acidente. E gosto sempre de registrar que acidente de trânsito, ninguém está imune a não se envolver num acidente. Pois bem, a investigação ainda está na fase inicial, certo? Existe uma investigação, um inquérito policial que está apurando o fato em toda a sua extensão. Mas registro que até a presente data não existe nos autos a prova técnica, que é justamente o laudo que vai demonstrar toda a dinâmica do crime. Esse laudo, ele tem um prazo legal para ser emitido pela equipe da perícia, da polícia, e até lá o responsável, até o momento, o condutor do veículo, vai responder esse processo da forma como está. É, eu particularmente não sei qual é o posicionamento da autoridade policial, mas eu não vejo necessidade de uma prisão cautelar, de uma pessoa que é acadêmica de medicina, uma pessoa prova com bons antecedentes, que nunca se envolveu em nada de ilícito, na vida pregressa que ele tem, não oferece risco à sociedade, eu não consigo visualizar. No entanto, como eu disse, infelizmente foi um acidente de trânsito, vai se discutir as cautelas de como a dinâmica do crime aconteceu. De fato, ele veio, fez uma ultrapassagem, deu sinalização, estava com a velocidade dentro do permitido para a via legal. No entanto, pelo princípio da confiança, fez essa ultrapassagem. E essa confiança, esse princípio da confiança, ele não foi recíproco, porque a motocicleta vinha descendo uma ladeira com uma velocidade incompatível com a via. Mas vamos aguardar a perícia, que é a prova técnica, para esclarecer toda a dinâmica do crime. E ele permanece colaborando com a justiça, com a polícia. Exato, se apresentou espontaneamente, não oferece qualquer interferência na produção de prova testemunhal, fez o exame do etilômetro, deu negativo. Então, lamentamos profundamente, estamos solidários, mas vamos aguardar o desiderato da investigação, a conclusão da investigação. Roberta, muito obrigada pelos esclarecimentos. É o que a gente pode repassar até o momento, como ele bem ressaltou, todo esse processo ainda está na fase inicial, então muita coisa ainda deve acontecer. Mas o que a gente pode destacar é que o veículo estava em dia, o condutor habilitado, prestou todos os esclarecimentos para a polícia, segue à disposição da polícia, e a gente também segue acompanhando e atualizando o pessoal de casa. Volto contigo, Erli. Obrigado, Ani Gomes, tá? Ou seja, ouvindo a defesa aí do condutor do veículo, eu considero uma verdadeira fatalidade o que aconteceu ontem, tá? O que aconteceu ontem foi uma fatalidade, onde a perda dessa fatalidade maior foi esse casal aqui que perdeu a vida ontem, tão precocemente. O condutor do carro permaneceu no local, o carro estava em dias, ele habilitado, soprou o bafômito, não acusou nada, e infelizmente, para mim, no meu entender, foi uma fatalidade. Como é que seja feita justiça, lógico, né? Duas vidas se foram, tá? Ó, daqui a pouco eu vou trazer aqui a PB008, tem que, ó, tá com a moléstia, viu, ó? Ontem, essas duas vítimas fatais aí, hoje, mais dois acidentes bem...